Valendo! Aí Barainha! Então, Barainha está comigo aqui, mais um vídeo de Caxias, Barainha, da casa de carnes de Barainha. Vai me ensinar, como se estivesse te ensinando aí, como fazer o matambre, que é o sucesso de venda lá na casa de carnes dele. Fechou? Vamos lá, Barainha, me ajuda aí. Bom, nós vamos pegar uma peça de matambre, que ela sai sobre a costela, certo? Ela saiu com bastante gordura, nós vamos limpar a carne, limpar a parte da gordura, para poder fazer o matambre recheado. Existe a ideia da maioria de dizer que o matambre é duro, que tem que botar abacaxi, tem que botar mamão, tem que botar milho e uma coisa. Não existe isso, tu pode fazer a normal, a natural, sem botar sabor ou docificar a carne. Beleza, então vai natural. É natural. Matambre de boi. Matambre de boi. Porque existe o matambrito, que nós vamos fazer depois, que é o mesmo matambre, só que de suíno. Então, isso aqui é bovino. O matambre, existe a forma de fazer ele recheado e a forma de fazer ele aberto no espeto. Tem muita gente que faz ele aberto no espeto. Se for aberto, quanto mais gordura tiver, melhor é. Se for recheado, quanto menos gordura, melhor é. Melhor fica. Então, nós vamos aparar, tirar as gorduras. Não, tu não vai me ensinar? Não, só aqui. É o açougueiro, né? Ele não quer largar a faca, né? Ó. Vai tirando a gordura. Isto. Só a gordura em excesso. É, só o excesso. Já entrou a canhota aqui, né? Já entrou a canhota, canhotinha, canhotinha. Aí. A gente está brigando pela faca, né? Aí, um acabamento aqui, né? Esse acabamento. Aí, beleza. Mais gordura tira. Quanto mais naco de gordura tirar, melhor. Até a maioria não gosta que na hora de mastigar apareça aquela gordura. Ok. Ok. Porque vai estar dentro. Vai estar com recheio já. Vai ter elemento sabor, né? Viu que o Barainha não quer gordura no Matambra, né? No Matambra recheado, não é bom. Não é bom gordura. Olha que dica de ouro, Barainha. Que dica, velho. Dá para emagrecer mais. Tá. Vou emagrecer mais. Levanta o Matambra. Espalha um pouco de sal embaixo. Além disso, depois da limpeza, no caso, né? Você abre um pouco a peça aqui, para não ficar muito grosso. Ah, porque aqui está fino e aqui está grosso. Então, entendi. Vou abrir. Pode ser pela esquerda aqui, ó. Sou canhoto. Vamos por aqui, então. Ó. Para dar uma planeada, assim, é isso? Isso. Aí. Se você quiser cortar ela fora a fora, pode tirar ela da peça. Pode tirar? Pode tirar. Então, tira. Ah, só para nivelar aqui. Exato. Entendi, entendi. Legal. Você pega o sal. Sal. Tira a peça. Espalha um pouquinho de sal. Ah, aqui na tábua. Isso. E o que sal que é esse? Só me conta o segredo. Ó. Ó, Jorim. Esse é um sal temperado, que a gente faz lá no próprio ponto de venda. Não muito, para não ficar muito deslegado. Porque vai um pouco de sal por dentro. Olha só, olha isso. Olha a dica de ouro. Nada de... Nada como falar com quem sabe, né? Vamos embora. Aí. Geralmente o sal a gente calcula em 2% ou em cima do peso da carne, tá? Tá. É uma ideia para... Aqui vai sal? Aqui vai sal? Aqui vai sal. Vai um pouquinho de sal. Pouquinho? Isso. Pouquinho. Pouquinho que já tem embaixo. E tem nos temperos também, Elina. Ó, chegou, chegou. Quem tem a mão pesada no sal e no tempero, te liga, não é muito. É. Vamos embora. A gente pode botar ou espremer um limãozinho ou vinho branco. Limãozinho. Beleza. Aí. Siciliano ainda, hein? Para você depois enrolar ou enrolar, você trabalha sempre com o mais fino, mais grosso, para o teu lado, tá? Para o meu lado mais grosso. Ó, te liga. Para o meu lado, para o teu lado mais grosso. Posso largar o limãozinho? Limãozinho. Só um toquezinho, não muita coisa. Ó, não te mete muito. Deu? Chegou. Chegou. Fechou. E agora você espalha os ingredientes. O sal. Pai, já ia colocar o sal de novo. Não. Não, segura. Então o que eu coloco primeiro? A cebolinha? Pode ser, não? Pode ser a cebolinha. Aqui tem cebola roxa e alho. E alho. Então? Em todo ele assim? Isso. Aí. Beleza. Sempre sorrindo, né? Sempre. Sempre. Não é depois. Ó, é coisa boa. Ó, sorrindo. Sempre sorrindo. Isso. Aí, o que mais? Depois pode colocar o cheiro verde. Cheiro verde. Cheiro verde, tempero verde, salsa. Não muito. Não muito. Ó, olha que interessante. Aí. Não muito. Não fica só com o sabor do tempero. Ó, o equilíbrio dos sabores. Equilíbrio dos sabores. E aí você pode pôr a calabresa. Calabresa. Calabresinha. Ô, que... Não, ô. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tá legal. Tá louco, meu. Agosto, tá? Agosto. Setembro, outubro. Pode ser outubro? Pode ser. Outubro. Fechou, fechou. Ah, o bacon. O bacon tá do lado da calabresinha. Bacon. Não vamos muito também, que o bacon puxa muito, né? Puxa muito. Ó. Só pra dar um sabor. Só pra dar um sabor. E dois tipos de queijo. Vamos aqui, Barinha. Queijo prato e um queijo parmesão. Prato. Ah, o queijo dá pra exagerar, né, Barinha? É. Posso ou não posso? Eu gosto. Não, mas vai ficar só o gosto do queijo. Mas imagina derretendo o bichinho, né? Tá louco. Aí. Tô fazendo certo aqui ou tem que espalhar mais? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom? Amigo é amigo, né, cara? Ah, amigo é outra coisa. Aí. Sempre lembrando do relacionamento com a chogueira. Acho que ainda tudo vai ficar bom. Ó, ó. Dando força. Pronto. Esse é o nosso recheio. Esse é o recheio que a gente faz no nosso ponto de venda. Se alguém pedir, entendeu? Tá. Mas você pode optar por outro tipo de recheio. Ou só com legumes. Ou só com outro tipo de... Como quiser. Queimando. Ó, queimando. A gosto. Queimando é a toa, cara. Quer colocar só uma linguiça e um queijo. Cenoura cozida. O que mais, Orenha? O que tu imaginar a gente faz. Isso aí. O que imaginar? Se tu quiser uma tâmara lá, como tu imaginar o Barinha vai... Caxias do Sul é isso aí. Agora, olha a minha dúvida. Sincera, ó. Porque eu nunca fiz isso lá no meu aço aqui. Nunca fiz. Então agora, por onde eu pego? Pela parte mais grossa, mais fina. Vai dobrando. Vou dobrando. Pode me xingar aqui, ó. Bem firme. Sem medo de ser feliz. Eu tenho que dobrar e apertar assim, é isso? Isso. Ah, canhoto, vou te dizer, hein? Pelo amor de Deus. Aí. Vai virando e vai prensando, é isso? Isso aí. Não, aqui não foi nada combinado, galera. É tudo a aula ao vivo e ao vivo. Vambora. Aí. Pode cortar essa ponta pra não ficar... Eu já ia meter a ponta junto e na hora do barbante ia ficar aquela língua pra lá e pra cá. Putz. Olha só. Aí. Cortou. O que tá ruim, tu corta, cara. O que tá ruim, corta da tua vida. É isso aí. Deu. Fechou. Tá enrolado agora. Fechou. Só quem não é enrolado aqui é tu que tá assistindo. O canal é nosso. Vambora. Agora, contigo, eu vou amarrar agora. Putz, amarrar. Passou ruim pra caramba. Eu rodei no jardim da infância, fiquei dois anos porque eu não cortava as folhas de papel, cara. Então agora você vai repetir, ó. Putz. A gente faz esse nó. Nozinho. Puxa. Tá. Tá. Depois vai passando o barbante por baixo. Aí. Passa por baixo ali. Puxa. Deixa eu ir um, então. Tá. Puxou aí, né? Puxa, só não puxa muito força. Tá. Como é que é aqui, então? Passa por baixo. Ó, passa por baixo. Por baixo. Isto. E passa por aqui. E passa por dentro. E vai indo. É quando ele vira, assim. Vai virar lá em casa, né? É. Vai virar em casa. Tem umas partezinhas que você vai perder. Do queijo. Sim, sim. Mas depois, no final, tu pode fazer. Por ele no fim, aqui, tá? Ó, passa por baixo. Chega ali. Aí. Vai amarrando, bicho. Aí já... Já... Quer fazer? Não, não. Já deixei o açougueiro na lida dele agora. Só vou... Só tô pensando na brasa depois. Vou deixar o açougueiro na lida dele. É que eu tenho mais um pra fazer ali. Depois tu faz. Não, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí. Como é que finaliza aí? Se você ver que o barbante não alcança, corta mais um pedaço e faz um nó. Uhum. Mas deu certinho, né? Não, não. O que é a prática, né? Aí. Só na raça agora, né, Barinha? Só no... Só na raça. Ficou meio curto. Podia ser mais curto. Não, não, mas vamos manter firme. Aí, fechou. Fechou. Isso aí. Tá. Tem outra maneira de amarrar depois. Não, mas tudo bem. Vai ser essa hoje. É, vai ser essa aqui. Olha que coisa bonita. Aí. Uma tambre recheado do Barinha. Então agora, Barinha, vai direto na brasa? É, agora você tem várias maneiras de você fazer. Ou você pode até botar na brasa, botar em cima da grelha com papel celofane. Ou você pode fazer no espeto. Com alumínio. Com papel alumínio. Com papel alumínio. Com papel alumínio. Ou no espeto. Ou no forno. Podia ir no forno direto. Ou na panela de pressão. Legal, legal. Então vamos pro... Fica a gosto da pessoa. Vamos pro papel alumínio, então. O jeito que achar melhor pra fazer, ela pode fazer. Vamos lá. Vamos pro papel alumínio, então. Diz que a parte polida é pra dentro, né? É. Ó. Vou dando volta. Quantas voltas eu dou? Tá bom assim? Pode dar mais uma. Tá aí. Fecha bem as pontas. Aqui. Vamos usar bem o alumínio, então. Aqui eu aperto, aqui. É isso? Vou dar mais uma voltinha aqui. É só pra não queimar, então? Não precisa vedar ele. É que assim, com o papel ali, ele não queima. Então você pode largar até dentro da brasa, se quiser. Legal, legal. Então vamos... Ele assa mais rápido. Então vamos colocar mais um... Mais um... Mais calor na churrasqueira. Vamos gastar nessa pontinha aqui, que eu não gastei muito. Aqui, ó. Vamos puxar a brasa, então, pra parrija. Pra fazer na grelha o matambri temperado. Olha aí. Brasa pro matambri. Então, olha só. Recheado no capricho. Bem perto aqui da brasa na grelha. Por uma hora e meia. Depois é só virar um pouquinho durante essa uma hora e meia. Porque com o alumínio não queima o matambri. Então a gente pode acelerar ele no calor intenso da brasa aqui na parrija. E não vamos furar nada. Não vamos espetar nada. É como se você largasse num forno. Ok? Matambri recheado. Depois de 20 minutos, uma viradinha nele, ó. Sempre lembrando, né? Ó. Não queima. Cozinha rápido por causa do papel alumínio. Ele tá fazendo um revestimento ali pra não queimar. Senão não poderia estar aqui nesse calor intenso. Pronto, matambri, então. Aí, barainha. Missão quase comprida. Quase, quase, quase. Uma hora e meia depois. Olha o barulhinho. O barulhinho. Aqui, aqui. Não, não. Não, tá logo. Aqui, aqui, aqui. Que pressão, hein? Que pressão, hein? Que pressão, cara. Que pressão. Aí, galera. Que pressão. Vamos, então, desembrulhar o... Com cuidado, né? Cuidado. Aqui, nada explode. Aqui nada explode. Vamos ficar tranquilo. Não explode, mas... Vamos retirar. Pegar uma faquinha ali. Outça! Que coisa linda. Ali, ó. O autor da obra. Não, esse aí, esse quadro eu pintei junto, né? Ficou muito legal. Esse aí eu pintei junto. Pintei junto. Aí. Agora, pronto ele tá por dentro e por fora. Só que agora vamos dar um acabamento na cor, né? Então, agora vamos dar um acabamento. Tirar. Tiramos a roupa dele. E vamos dar uma dourada na grelha. Fechou? Fechou. Tamo junto. Vamos lá. Momento, então, aproveita nesse momento de dar o like. Dar o like. Até ficar dourado, tu tem tempo pra te inscrever. Pra dar o like, comentar. Dá um comentário ali, um joinha, um dislike, como tu quiser ali. Fica à vontade. Olha só o matambre. Caraca, velho. Que loucurinha, hein? Aí. Olha o barulhinho, barulhinho. Meu Deus do céu. Fechou, fechou. Aí, canhotinha, canhotinha. Aquela canhotinha, né? Meu Deus, se tu é canhoto, tu vai ser churrasqueiro. Fica tranquilo. Douradinha na grelha. Olha o barulho. Olha isso aqui. Caraca, velho. Olha que linha bonita ali. Olha que linha. Top, 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 top. Top. Então, vamos tirar o matambre temperado. Fala aí, barulhinho, o que tem nesse matambre? Lembra, galera? Lembra, galera? Tem linguiça calabresa, bacon, queijo, temperinho cheiro verde. Barulhinho, eu vou deixar tu cortar aqui, barulhinho. Corta aqui e mostra a formacinha pra galera. Tu merece. Vamos lá. Sempre sorrindo. Ó, sempre sorrindo. Uh, olha. Uma peça muito bonita. Não, sente o cheiro, velho. Sente o cheiro. Ó, o cheiro. Vamos dar um cheiro pra eles. O cheiro. E no ponto, né? Não é uma passada. Bah, no ponto, suculento, suculento, suculento. Vamos virar aqui. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá falando contigo. Ó, ó. Me pega, me pega. Me pega. Tá louco, velho. Tá louco. A peça tá pedindo pra ti, ó. Dá um like. Se inscreve. Do açougue pras câmeras. Tá louco mesmo. Aí. Aqui. Aí viramos aqui. Viramos aqui. Aí. Larga, larga, larga. Larga, larga. O que é isso? O que é isso? Quem não gostar disso aí... Ô, quem não gostar disso aí... Pelo amor de Deus. Não, aí, aí. Aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Queijinho. Tinha queijo. Eu vi que tinha queijo. Esse não. Aí. Tá louco, tá louco. Top, top. Top. Aí, barinha. Aí, barinha. Aí, barinha. Sacanagem com as câmeras, né? Aí. Azar de vocês, tá? É. Olha, pessoal. Não é porque eu participei disso aqui, mas foi a melhor matema que eu já comi. Aí. Isso é o que tem aqui, em Caxias do Sul, no Barinha. Pegou? Pegou? E aí, barinha. E aí, barinha. E aí, barinha.